Música Gente, eu quero compartilhar com vocês uma história hoje sensacional. Eu, particularmente, gosto muito dessa história, porque mostra a força dos Tzadikim, dos grandes justos do nosso povo. Essa história foi contada pelo primeiro Reb de Rabad, o Admor Azaken. Certa época da vida, o Admor Azaken teve problemas de pele, e o médico disse que ele teria que tomar banho de banheira três vezes ao dia, por 20 minutos cada vez, com certo produto. Veja, gente, para pessoas como nós, isso não é um problema. Mas para o Reb, sim. Por quê? Porque no banheiro é um local, você não pode pensar palavras de Torá. A Torá é muito sagrada, e não é honra para a Torá a gente pensar no banheiro essas coisas. Então, o que ele fez para não pensar essas palavras de Torá no banheiro? Quando ele estava no banho, ele colocou seus filhos, fez uma, o que a gente chama de Torá no outro, um revezamento entre os filhos. Cada um ficaria lá, os 20 minutos, contando histórias do lado de fora do banheiro para o Reb. Sim, o Reb escutaria histórias e não precisaria pensar em palavras de Torá. Uma vez, um dos seus filhos, ele estava contando uma história, falou, pai, agora uma história do Reb Shmel, que é de Nicosburgo. E o pai, ele gritou lá de dentro, chá, 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 não, chá. O filho falou, pai, história do Reb Shmel, que é o quê? Não, não, chá, chá, chá. Tá bom? Ele mudou de história. Quando o pai saiu do banheiro, há duas horas aqui, ele falou, o filho, histórias do Reb Shmel, que não se pode escutar no banheiro. Esse homem é um homem sagrado também. Eu vou lhe contar uma história dele. E ela começou numa cidade chamada Nicosburgo. Nessa cidade tinha um grande Reb, Reb Shmel, que é de Nicosburgo. E na cidade também tinha um judeu simples, que tinha uma pequena mercearia. Ele sobrevivia com o dinheiro dessa mercearia. Porém, vieram tempos ruins na vida desse judeu. E ele começou a perder dinheiro, não conseguia se manter, não conseguia pagar as contas. Começou a vender o que ele tinha para poder se manter e pagar dívidas. Chegou o ponto que só sobrou para ele em casa dois jumentos. Ele virou para a esposa e falou, esposa, olha só, a gente vai precisar pedir caridade aqui de Sdakar. Eu tenho muita vergonha de pedir Sdakar aqui na nossa cidade. Tenho muita vergonha. O pessoal todo me conhece. Eu vou fazer o seguinte. Vendemos esses dois jumentos. Você fica com um dinheirinho para sustentar as crianças aí por um tempo. E eu vou perambular ali nas cidades vizinhas. Vou pedir dinheiro. Vou pedir caridade. Vou pedir Sdakar. Depois de um ano eu volto com o dinheiro no bolso para a gente recomeçar um outro negócio. Tá bom. Ela aceitou a proposta. E ele, antes de sair, ele procurou o Reb Shmuelk de Nicosburgo. O Reb Shmuelk era um grande Reb. Ele falou, Reb, o senhor sabe que eu sempre fui homem honesto. Procurei ganhar vida com o suor do meu rosto. Eu estou agora precisando de Sdakar, de caridade. Eu vou perambular para algumas cidades aí para pedir Sdakar. O senhor não faria uma carta de recomendação? Assim as pessoas iam me ajudar mais. Ele falou, tá bom. Eu faço sim. E o Reb Shmuelk fez uma carta pedindo para que todo mundo que visse essa carta ajudasse o fulano de tal. Ele pegou a carta, guardou, viajou. E na primeira cidade que ele chegou, parou de manhã, foi na sinagoga. Ele tinha muita vergonha de pedir dinheiro. Ele nunca teve que pedir dinheiro, ele sempre contribuiu. Ele sentou então do lado de uma pessoa que estava finalizando a reza. Já estava dobrando já o seu chalho, o talito. Ele fingiu que ele estava rezando, falando uns salmos. E aí ele bate com o cotovelo assim, no vizinho. Tira a carta do bolso e entrega. E continua rezando. Rezando para Deus atendê-lo, para não passar muita vergonha, vexame. Mas o homem lê aquela carta do Reb Shmuelk de Nikosburo. Pedindo para ajudar da melhor maneira essa pessoa. O homem abre a carteira. Em vez de tirar uma nota pequena, quando ele costumava dar para esse tipo de pedintes. Ele tirou duas, três notas gordas e deu para o homem. Afinal, ele foi recomendado pelo grande Reb Shmuelk de Nikosburo. Tá bom. Ele agradeceu, ele olhou aquilo. Procurou mais alguém que estava finalizando sua reza matinal. Sentou do lado. Mesma tática. Funcionou. Salmos aqui. Ele cutuca, entrega a carta e bota os salmos na face e começa a rezar. O homem também, olhando aquela carta, ele tira, assim, algumas notas gordas da carteira e entrega também para o cidadão. E assim, ele vai de um em um. E, gente, acredite se quiser. Depois de uma semana, o homem já tinha todo o dinheiro necessário que ele precisava para um ano de sustento. Ele estava prestes, então, decidiu voltar para casa. Estava com o bolso cheio, carteira abarrotada de dinheiro. Ele estava voltando para casa naquela noite. Ele dormiu na pensão dele. O companheiro de quarto, um outro judeu também, que também estava pedindo contribuição. Estava pedindo tzedakah. E trocando conversa, conversa vai, conversa vem. Quanto você fez? Quanto não fiz? E ele falou, fiz X. O homem falou, bom, esse valor você deve estar um ano aí pedindo. Não, um ano você deve estar visitando as cidades. Ele falou, que nada, uma semana. Ele falou, como uma semana? Isso é muito dinheiro. Eu estou aqui três meses rodando, não fiz. Nem 20% que você fez, é muito dinheiro. Ele falou, é, porque eu tenho uma carta do Erab Schmelke de Nicholsburg. Pedindo para as pessoas me darem dinheiro. Ah, olhou o companheiro de quarto. Essa carta é preciosa. Você não me empresta essa carta? Não me emprestar, não. Mas, podemos fazer um bom negócio. Quanto dinheiro você tem aí? Ele falou, contou, falou, eu tenho X. Ele falou, olha, você quer me dar o teu dinheiro? Eu te dou a carta. E em uma semana você vai fazer todo esse dinheiro que eu fiz. Vai em essas cidades que eu não fui? Você vai fazer dinheiro. Tá bom, negócio feito. Ele comprou a carta, o amigo de quarto, por todo o dinheiro que ele tinha. E no dia seguinte eles se despediram um do outro. O nosso comprador da carta foi para o seu destino. O nosso protagonista também estava voltando para casa. Porém, imprevistos acontecem. Um grupo de ladrão, um grupo de bandidos, pegaram o nosso protagonista que estava voltando para casa, com todo aquele dinheiro no bolso. Pegaram ele, roubaram tudo que ele tinha e ele ficou agora sem nada. Ele teve que outra vez voltar para pedir dinheiro agora em outras cidades. Dessa vez, sem a carta de recomendação do Arabishnalka de Nukolsburgo. Eu não preciso nem falar para vocês quanto tempo demorou para ele juntar a mesma fortuna. Um ano, aliás, foi mais de um ano que ele demorou. Já o outro, que comprou a carta, estava sem dinheiro, mas tinha uma carta preciosa. Ele foi para uma outra cidade. Mas outra vez, imprevistos acontecem. Um bando de ladrões também pegaram ele, intercederam ele. E vendo que não tinha nenhum dinheiro no bolso, ficaram com muita raiva dele. E mataram o homem. Mataram o homem. Bom, logo chamaram a polícia, chamaram, enfim, socorro. A polícia, vendo que ele era um judeu, chamou a comunidade israelita mais próxima, que tentou identificá-lo. A única coisa que ele tinha era aquela carta do Arabishnalka, dizendo que fulano de tal cidade é um homem honesto, por favor, ajudem ele. Bom, eles mandaram mensageiros para aquela cidade. Avisaram a senhora que agora ela é uma viúva. Ela é uma viúva, o marido foi morto. E que, se ela quiser, ela pode casar com outras pessoas, com outro marido. Ela pode dar sequência à vida dela. A viúva ficou muito triste, muito triste. E, depois de três meses, conheceu um rapaz, casou. E logo, logo engravidou. Engravidou do segundo, sem saber que o primeiro está vivo. Porque o primeiro agora está pedindo esmola e ir em outras cidades. Engravidou. E, depois de nove meses, nasce o menininho. O pai da criança ficou muito contente. Era o primeiro filho dele. E ele fez uma festa de arromba para comemorar a circuncisão do filho dele. Naquela época, tinha um costume. Quando você fazia uma festa grande, você deixava uma mesa para os pobres. Todo mundo que era pobre e não tinha o que comer, podia vir comer do bom e do melhor na refeição. E ele fez assim também. Colocou uma mesa para os pobres. Mas foi nesse exato dia, gente. Nesse exato dia que o nosso caro protagonista voltou para a cidade dele. Ele chegou. Em primeiro lugar, passou ali na sinagoga. Salão de festa. Tinha uma baita de uma festa. Ele estava com muita fome. Falou, vou comer alguma coisa antes de chegar em casa. Ele desceu. Tinha na mesa dos pobres. E ele se informou de quem que é o menino. De quem que é a circuncisão? Quem é o pai? Quem é a mãe da criança? Ninguém. Mas ninguém reconheceu ele. Porque agora, ele estava uma outra pessoa. Foi um ano de sofrimento. Ele emagreceu muito. A barba dele cresceu e ficou mais branca. Ele tinha mais rugas na testa. As pessoas acharam que ele morreu. Ninguém reconheceu ele. E ele está lá, na festa, perguntando de quem é. Ele descobriu que essa criança que fizeram agora, o Brit Milá, a circuncisão, é da esposa dele com outro homem. E ele ficou desesperado. Como assim? Como minha esposa fez uma coisa dessa? Chegou o pai da criança dando vodka, brindando com todo mundo. Quis dar para ele também. Ele falou, eu não quero beber. Eu quero primeiro falar com a mãe da criança. O homem era um homem muito bondoso. Ele falou, ok. Ele não entendeu o porquê, mas ele pegou o rapaz. Ele falou, vem comigo. Levou até o quartinho onde a esposa tinha acabado de amamentar a criança recém-nascida. Ele entra. Quando ele entra, a esposa reconheceu ele. A esposa viu ele. Ela ficou desesperada. Um choque. Um choque. O marido está vivo. Ela não sabe se ele ressuscitou do túmulo. Ou se ele está vivo e ela casou com outro, cometeu adultério. Esse filho é um bastardo. Ela caiu da cadeira para trás. E morreu. Morreu. A mulher morreu. Logo, logo, chamaram o Reb Shmelke de Nicosburgo. Reb Shmelke de Nicosburgo entrou. Ele olhou a mulher morta. Ele olhou o homem vivo. Falaram que tinha morrido. Ele já entendeu tudo. Ele já leu tudo. Ele já viu tudo. Ele falou, está errado. Esse homem não devia ter vendido a carta. Ele fez errado. Eu acho que o que é certo é que ele devia estar morto. E ela deveria estar viva. Ele acabou de falar essas palavras. O homem morreu. Caiu no chão. Morreu. E a mulher ressuscitou. E a mulher ressuscitou. Concluiu Admorazakem. Histórias de um homem sagrado como Reb Shmelke de Nicosburgo não podemos escutar no banheiro. Risos de um homem e Juliet. �u no chão. A deliberate documenta é un cãonel.